Fala rapaziada, estamos chegando aqui com a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 Botafogo vezes Goiás aí, a 19h15 Vamos falar pra vocês aqui, palpite, palpite e palpitando Eu vou palpitar aqui, nesse jogo aí, é o seguinte Botafogo 1x0 em cima do Goiás, beleza? Eu acho que o Botafogo precisa dar resposta para a torcida E eu acredito que vai reagir contra o Goiás aí 19h15, CSA Internacional, eu acredito aí que no Rei Pelé, né? O jogo vai ser lá, no Campeonato Brasileiro aí, 2019, certo? 19h15, nesse jogo, eu vou palpitar aqui, deixa eu ver Internacional, 2x0 em cima do CSA, beleza? É o seguinte, para o próximo jogo aqui, eu vou palpitar, deixa eu ver aqui Fortaleza, Chapecoense, às 20h30, no Castelão esse jogo, né? Então, eu acho que, para esse jogo, eu vou estar palpitando o seguinte 1x0, acho que eu vou, 1x0 para Fortaleza, em cima do, da Chapecoense, porque Acredito também que o Rogério Senna precisa de trazer resultado aí Precisa de reagir, fazer com que esse time aí dá a resposta para o seu torcedor aí Na quarta-feira, no Centenário aqui, vou falar para você aqui Às 21h, 21h, Grêmio vezes Ceará Esse jogo aí, eu acredito que o Grêmio vai ganhar de 2x0 aí Eu acredito que o Grêmio, quer dizer, vai entrar com o time titular para avançar, né? No campeonato, meu palpite é esse Aqui, palpite e palpitando, né? É 2x0 aí Aqui no Santos e Palmeiras Ah, beleza Ó, 21h30, Bila Belmiro, ó, que legal Vai ser um jogão, hein? Vou estar assistindo esse jogo, com certeza, vou acompanhar Meu palpite aí Vou apostar aí, 1x0 no Santos O Palmeiras, ele não conseguiu vencer nenhum time grande aí no momento Eu acho que ele está começando a deixar a desejar E a torcida já cobrou, né? Vou para o Corinthians aqui agora 19h15, Corinthians vezes Atlético Paranaense Arena do Corinthians, hein? Hum, cara, é o seguinte Último jogo que o Corinthians não conseguiu vencer Eu acredito que esse jogo o Corinthians vai vencer aí, de 1x0 Porque vai ser na casa do Corinthians Vai favorecer o Coringão Meu palpite é esse Palpite 1x0 É isso aí Porque Eu não tenho dúvida que o Corinthians vai querer subir na tabela aí Aproveitar que está jogando em casa, né? Agora, Havaí vezes Vasco aqui, ó, 0x15 Na quinta-feira Olha, ela é ressacada esse jogo Aí é o seguinte Deixa eu ver Um palpite aqui Vou palpitar aqui nesse jogo 1x0 para o Vasco Acredito que o Vasco Está um pouco melhor Fazendo a campanha Um pouco melhor Do que o Havaí Então É isso aí 1x0 para o Para o Vasco aí Quinta-feira no Maracanã Às 20h, hein? Flamengo vezes Atlético Mineiro Também vai ser um jogaço, acredito aí Que deve ser um jogo bem legal E o Flamengo não quer deixar de perder, não Ele não perdeu Só ganhou e empatou no momento 1x0 para o Flamengo aí, galera Eu vou apostar no Flamengo O Flamengo vem mais entrosado Vem mais embalado no campeonato Não vai querer perder esse jogo O Atlético Mineiro, por mais que Está tentando reagir no campeonato Mas eu acredito no Flamengo O Flamengo vem mais entrosado